O PCdoB completa 99 anos. Meu abraço fraterno às camaradas e aos camaradas do Partido Comunista do Brasil, quando comemoramos, braços dados, os seus primeiros 99 anos de vida e resistência. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, apresenta uma longa, uma extensa folha de serviços prestados à causa da democracia, à causa do trabalhador, à causa do povo brasileiro. E ao longo dessa longa trajetória, podemos afirmar que o nosso partido sempre defendeu o Brasil e os brasileiros. É um partido patriótico. Admiro o PCdoB pela coerência histórica em todos os momentos. O PCdoB, 99 anos, indispensável à democracia brasileira. Nestes tempos de pandemia, o partido tem exercido um papel fundamental no parlamento, na atividade partidária, no sentido de contribuir para o combate a essa pandemia. O PCdoB é indispensável à democracia. Segue rumo ao seu centenário. Por tudo isso, o PCdoB é um partido imprescindível para o Brasil. E o seu aniversário é uma prova de fortalecimento da vida democrática no Brasil. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras.